E aí, gente? Vamos fazer a nossa maquiagem do outubro rosa? Então vamos. Não liga, tá? Que a minha voz ainda continua de tá com a rachada. Não é mesmo? Vamos passar aqui. Vamos começar com o olho, tá? Porque eu já fiz a pele tantas vezes com vocês. Aliás, no vídeo da maquiagem marrom, vocês viram que eu fiz a pele com uma técnica totalmente diferente, que eu vi no Instagram. Que é começar pelo blush, depois passar o contorno, depois passar a base. Aquela isso é uma ideia, tá, gente? Não é que eu faça assim. Eu fiz só pra mostrar pra vocês. Na verdade, eu faço daquele jeito tradicional nosso, né? Vamos aqui, ó, passar um corretivo. Eu tô passando hoje um corretivo bem cor da pele mesmo, tá? Só pra gente fazer uma base de sombra aqui. Tá bom, gente? Então vamos lá. Pronto. Espalhamos aqui a nossa com a esponjinha, né? Esponjinha úmida, certo? E agora a gente vai começar a trabalhar com as cores. Não liga não que de vez em quando eu vou fazer assim, ó. Com o meu nariz, né? Porque... Vamos usar essa paletinha da Belly Angel. Porque veja só... Não liga não. Essa maquiagem é antiga. É uma maquiagem que tem uns três ou quatro anos. Mas ela é muito linda, gente. Ela é muito linda. Então vamos lá. A gente vai usar primeiro essa cor, tá? É um marronzinho bem café com leite. Essa cor vai ser a cor do nosso côncavo. Então, eu vou usar esse lápis da LF Pro. É o 06. Eu não... Ele não tem nome, assim, de... Como ela diz lá? Kit Amarillis. Kit não sei o quê. Não tem um nome, tá? É só... Ui, desculpa. É só 06. E com essa... Com um pincelzinho de esfumar... Eu tô pegando aqui bem a pontinha, né? Pra ficar uma coisa bem delicada. A gente vai fazer o nosso côncavo, certo? Que o meu ficou até interessante. Porque é exatamente onde tá a cicatriz. Então, fica bem direitinho, né? E aí, ó... Vamos fazendo aqui bem com a mão levinha. Pra ficar uma cor bem bonita. Ok. Feito isso... Assim, um mais de... Não seria bem de precisão. Mas assim, um que vai depositar mais a sombra no canto. E agora, a gente vai usar estas... Olha lá. Deixa eu ver bem a cor certa. Essa aqui, ó. Ele é um tom de cereja, mais ou menos. Não é bem um pink, não, tá? Mas é uma cor um pouquinho mais fechada. E esse tom aqui, a gente vai passar na pálpebra toda. Então, a gente vai começar do canto e vai passar aqui, ó. Dentro do côncavo, tá? A gente não vai subir lá onde a gente colocou o outro marronzinho. Tá bom? A gente vai colocar aqui, ó. Se você parar pra prestar atenção... Eu concentrei um pouquinho dela aqui no canto, certo? E preenchi toda a pálpebra. Deixa ela ali. Reserva. Agora, a gente vai pegar um corretivo claro. O seu da preferência. Eu vou usar o meu aqui da Natura. Da Natura, não. É da Aquarela. E nós vamos fazer um cut crease. Calma, gente, que cut crease não é uma coisa tão difícil assim. Eu tô falando tão difícil, né? Mas você vai colocar ele aqui, ó. Tá? E vai, vamos dizer assim, ó. Recortar o seu olho. Você vai fazer isso aqui, ó. Certo? Até quase o fim do olho. Você vai abrir assim. E ali, ó. É o limite. Então, ó. O limite de você passar o corretivo é ali. Vou explicar uma coisa pra vocês. Eu acho que você tem medo do cut crease. Ah, eu não sei o que é esse bendito cut crease. É um corte no olho com um tom mais claro. Pra você chegar aqui, ó. Você dá uma misturadinha naquele lilás. É uma forma de você deixar o teu olho um pouquinho mais claro. Certo? Tô fazendo junto com vocês aqui, ó. Um pouquinho mais claro. De uma forma, digamos assim, recortada. Se você não consegue fazer ele assim, como a gente fez. Com o que agora a gente vai botar no rosa, tá? É... Porque ele mesmo rosinha, tá, gente? Esse aqui, ó. Corzinha de cereja. Com aquele mesmo pincel, mesma coisa. Pra gente dar aqui, ó. Uma reforçada, tá? E não perder o tom. Porque senão, o que que acontece? Fica tudo com o corretivo. Não é esse o nosso objetivo. Então, vamos lá. Se você não consegue, ou se você tem medo de fazer isso com o próprio pincel do corretivo. Você põe um pouquinho de corretivo no dorso da mão. Vem com um pincelzinho chanfrado e vem fazendo esse recortinho. Bem devagarzinho. Ou então, com um pincel... Quer ver? Assim, ó. Um linguinho de gato. Assim, ó. Bem pequenininho. Aí você molha no corretivo e vem. Molha no corretivo e vem. Vem com calma, com tranquilidade, que vale a pena. Agora a gente vai usar esse branquinho aqui, certo? Com um pincelzinho bem de precisão. Tô usando tudo dela. E a gente vai selar essa parte aqui da frente, tá? Que foi essa aqui, ó. Então, você vai dar batidinhas. Porque é aquela coisa. Se você arrasta, você tira o tom. Então, ó. Batidinhas, tá? Fazer a sobrancelha, né, gente? Porque já dá uma outra ideia, né? Da maquiagem com a sobrancelha. Pronta. Hein? Sobrancelhinha é pronta, né? Vocês estão vendo que eu tô fazendo a sobrancelha marcada de novo. Como eu fazia lá no início do canal. Na verdade, eu sempre gostei da sobrancelha marcada. Eu acho que ela fica... Eu não sei. Ela deixa a maquiagem mais harmônica. Mas você tem liberdade de fazer como elas fazem. Elas só penteiam e passam um produtinho desse tipo aqui, ó. Esse aqui da Avon. Que é um rímel. Um rímel pra sobrancelha. Então, elas penteiam a sobrancelha. Tá? E daí, elas fazem isso aqui, ó. Elas penteiam a sobrancelha. Só pentei. Tá? Elas não fazem o desenho aqui, como eu fiz o desenho agora. E daí, elas pegam e fazem assim, ó. Caneta. Pode ser lápis preto ou delineador em gel. Eu vou usar caneta porque ela vai... Ela fez assim, ó. Tá? Ela fez tipo um delineado. Não é bem um delineado. Por quê? Porque a gente vai esfumar esse finalzinho do olho com sombra preta. Então, vocês viram que eu só fiz aqui uma... Preenchi a raiz dos cílios. Porque agora a gente vai preencher, ou a gente vai esfumar o cantinho do olho com a sombrinha preta. Então, eu peguei um pincel bem achatadinho. Não peguei aquele mesmo que eu tava usando, certo? Vamos pegar aqui a sombra preta e vamos esfumar o fim aqui, ó. Bem o finzinho aqui do delineado, certo? Tem que eu puxei ele assim pro lado. Porque depois vem a pele. Depois a gente vai recortar aqui. Vocês viram no vídeo que eu... Da maquiagem marrom, que eu recorto aqui pro olho ficar mais puxado. Então, calma. Porque agora a gente vai voltar naquele rolo que a gente tá usando desde o início. Então, a gente vai depositar aqui em cima do preto, certo? Ó, lá no canto, tá bom? E daí a gente vai vir esfumar. Esfumar esse rosa, tá vendo? Eu tô depositando ele em cima do preto. Agora a gente vai voltar pra aquele primeiro pincel e pra aquele primeiro tom de marrom. Que é esse aqui, tá? Pra esfumar toda essa borda aqui, ó. E pra ele ficar de uma forma bonita, suave. Então, é na borda. Mãozinha bem levinha, mas bem levinha mesmo. E a gente vai só lá na bordinha. Pra ele ficar um tom bonito, mas não manchado. Então, né? Eu dei aqui uma passadinha de lápis preto. Na verdade, não era um lápis preto. Produto que eu tenho da Avon, bem antigo. Que você... Que a ponta é chanfrada. Então, eu fui dar uma testada pra ver se era bom. E era. Mas vamos passar lápis preto na linha d'água? Então, é um pouquinho por dentro. É na linha d'água e um pouquinho por fora. Tá? O que a gente vai fazer pra selar esse lápis? Normalmente eu faço isso depois que eu faço a pele. Mas eu até já vou fazer pra gente já ficar bem tranquilo. Eu vou pegar aquele pincel do rosa, aquele topo de rosa e vou selar aqui embaixo. Pra quê, ó? Pra esse lápis não escorrer. Claro, né? Muita máscara de cílio. Pra deixar essa make bem linda. Mais linda, né? Porque já tá mais maravilhosa. E pronto! Eu sempre olho pra baixo pra ver se tem alguma coisa que eu tenho que fazer. Não. Pronto a maquiagem do nosso outubro rosa. Dessa vez, o preto... Eu sei que vocês devem estar dizendo. Que no vídeo, esse preto aqui ficou mais evidenciado. E hoje eu deixei o rosa mais evidenciado. Mas é porque eu mudei o pincel. O pincel que eu usei no dia pra fazer o preto foi outro. Então, você vê que hoje ficou mais rosa do que preto. E lá no dia, ficou o preto aparecendo mais. Óbvio, nada impede de você vir aqui, ó. Pegar o teu pretinho aqui, ó. Fazer um, né? Ó lá, ó. Acabamentinho pretinho, ó. Então, agora vamos ali fazer a pele. Que vocês já sabem como é. Eu vou ali fazer a pele. E já volto. E pronto! Estamos aqui com a pele pronta. Vamos com o batom, não é mesmo? Bom, vou usar um pouquinho desse rosa aqui. Aqui, por cima. E vou dar um pouco de uma quebrada. Dei uma consertada aqui embaixo com base, tá? Com o pincel bem pequenininho, língua de gato. E agora vou passar um pouquinho de gloss. Mas é isso aí. Isso aqui é uma ideia, uma ideia de batom, né? Com gloss. Eu achei bem legal a ideia do gloss e tudo mais. Normalmente vocês sabem que eu não passo batom. Tô colocando aqui pra dar uma ideia. E vocês aí, usem a sua criatividade. Espero muito que vocês tenham gostado. A ideia do batom. A maquiagem foi exatamente essa. Se você quiser mais pretinha ou menos pretinha. Se você quiser mais rosa, menos rosa. Aí vai ficar com o seu gosto. Certo? Um beijo muito grande pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.